Uma dúvida que pairava no ar era como os companheiros de treino Camaru Usma e Gilbert Durinho, que se enfrentam na luta principal do UFC 251, fariam os seus campos. Hoje a ESPN descobriu a resposta definitiva e já adianto que deu a lógica. Muita gente imaginou, e me coloco nesse grupo de pessoas, que pela forma como as coisas foram conduzidas, com desafio respeitoso, admiração mútua, zero trash talk e etc, de repente eles pudessem armar um esquema para conviverem juntos debaixo do mesmo teto. Sei lá, divide-se companheiros de treino, estabelece horários alternativos, e o kickboxer holandês Henry Rufth, mentor de ambos, não toma partido. Mas se tratando de dois competidores compulsivos, que por mais que haja cordialidade, se doarão de corpo e alma para arruinar o outro no dia 11 de julho, essa ideia romântica, coletiva, num esporte individual e duro por natureza, mais uma vez se provou utópica. Como em 99% das disputas por cinturões envolvendo companheiros de equipe, lembro aqui que John Jones vs. Rachar Evans, Rob Lawler vs. Tyron Woodley, um deles precisou se mudar. E a iniciativa dessa vez foi tomada pelo campeão Usman, que já está treinando com o Trevor Whitman no Colorado. Ah, Renato, nada demais, a distância é até boa para não esgarçar a equipe com o disse-me-disse e aquela sensação de estar sendo vigiado pelo outro. Sim, é verdade, mas a mudança de Usman não é provisória, é definitiva. Ele não volta mais para a Flórida, onde treinou nos últimos 8 anos. E a mudança súbita não é das mais simples. Usman vai levar toda a sua família, esposa, filha, para Denver, cidade a 3 mil quilômetros de onde está agora. Seu principal parceiro de treino será o campeão interino dos leves, Justin Gates, com quem ele ocasionalmente já havia treinado antes, inclusive fez parte do campe para a luta contra o Tony Ferguson. E a leitura de toda essa situação pelo pesadelo nigeriano é simplesmente perfeita. Sua mudança, inclusive, segue uma tendência estabelecida no boxe, que será muito ampliada no MMA nos próximos anos. Abre aspas, É aquele velho dilema de grande equipe. Por um lado, ferro afia ferro. Por outro lado, se faz algo mais generalista, pouco focado naquele indivíduo. No boxe, por exemplo, há décadas, todos os grandes nomes têm campes próprios, personalizados para suas próprias necessidades. E prestem bem atenção no estado atual das coisas. Os dois últimos homens que disputaram o cinturão dos meio médios, Kobe Covington e Kamaru Usman, deixaram grandes equipes para formar algo ou fazer parte de um grupo menor. Quando você está no topo, também tem sempre o risco de, via competição diária, você está aprontando, aumentando o nível do cara que lá na frente vai te derrubar. Abre aspas, Então é isso, não tem certo nem errado. As coisas são como elas são. E quando só um, o campeão, leva tudo, meus amigos, é lei da selva. Esse papo de vamos lutar e o vencedor paga a cerveja para o outro é meio da boca para fora, né? Quem for nocauteado e dominado, mesmo que conheça o adversário por 8 anos, não vai gostar. E para a realidade do MMA, esse tipo de ruptura foi das mais civilizadas e sutis que já vi. Sinceramente, acho até melhor assim. Pelo menos os caras que dedicaram as suas vidas a isso terão a chance de provar na bola quem é o melhor. Já vi situações no passado em que o desafiante número 1 sequer poderia cogitar a hipótese de desafiar o campeão porque eles eram da mesma academia. Aí perde a oportunidade, ela não volta mais e você corre o risco de passar a vida inteira se lamentando, imaginando como seria, ressentido. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa solução aí para o Durinho e para o Usman? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o curioso caso do wrestler Max Roscoff, que na sua estreia no Ultimate, desistiu, abandonou da luta do segundo para o terceiro round sem lesão, sem problema físico, sem nada, por pura frustração. Vocês acompanham tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.